Sábado, é véspera da eleição do segundo turno para a Presidente da República, Governador do Estado de São Paulo, e a coisa continua pegando aqui, claro, no setor policial, hein? Algumas ocorrências graves nas últimas doze horas. Estou aqui direto do plantão policial permanente, da Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida da Saudade. O escrivão de polícia foi o Eduardo Melo, do Diarara, a investigadora, a Roberta Gaia. O ouvinte da PAN pode ter notado no nosso informativo as informações do off, que eu sempre passo de segunda a sábado ao vivo, no Jornal da Manhã, no informativo local, na Rádio Jovem Pan News, de Rio Claro, que nesses últimos dias, e pelo que eu percebi e constatei aqui no meu caderninho de anotações das ocorrências, nos últimos sete, oito, nove dias, a ladrãozada aqui de Rio Claro está investindo, entre aspas, roubo de veículos. E mais um roubo de veículos aconteceu aqui em Rio Claro, artigo 157 da Lei do Código Penal, Estrada dos Costas, bairro Jardim Guanabara. Na verdade, esse fato aconteceu no último dia 11 de outubro, duas e meia da tarde, na véspera do feriado religioso. Mas a ocorrência foi registrada aqui na delegacia do plantão, às cinco e meia da tarde de ontem. O plantão policial permanente, que a partir do dia 1º de novembro, passa a se denominar como Central de Flagrantes, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade, região sul de Rio Claro. A vítima desse roubo de veículo foi um senhor já idoso, sessenta e oito anos. Ele teve roubado, na ocasião, o seu carro, um Fiat Siena, atractivo e um ponto quatro preto, veículo com placas de hortolândia. Segundo a informação da vítima, ele foi abordado por dois assaltantes mascarados, que fizeram menção de estar com arma de fogo ou revólver. Quando a vítima saía do condomínio, aqui em Rio Claro, onde ele reside, para outro condomínio. Quando ele chegou em frente ao outro condomínio, foi abordado pela dupla de assaltantes, que utilizou-se até de violência. Um caso de ato infracional em uma outra ocorrência, receptação, artigo 180, Avenida 16, bairro Jardim Maria Cristina, que é um bairro que fica ali depois do bairro Bom Sucesso, região oeste aqui de Rio Claro, três e meia da tarde ontem, com aquele calor infernal aqui em Rio Claro. Só que o menor infrator, o adolescente infrator, ele levou um calor, entre aspas, desculpe o trocadilho, da polícia militar, porque ele estava em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta Honda CG150 Titan KS Preta. Esse veículo tudo indica produto de furto. E quando ele avistou a viatura da polícia militar, ele tentou fuga, só que colidiu com uma outra viatura da polícia militar, que também estava operando na ocorrência. O menor infrator tentou a fuga a pé, mas foi alcançado pelos policiais militares. A viatura da polícia militar, que foi atingida, teve alguns danos. A motocicleta do menor que estava conduzindo este veículo estava com a numeração do chassi e motor suprimidos. E, além disso, também tinha uma identificação de um veículo que foi produto de furto com placas de São Paulo. Era um carro, um Chevy Spin branco, placas da cidade de São Paulo, capital paulista. O menor na queda acidental lesionou o joelho e foi encaminhado para a UPA, aqui próximo da Avenida 29, aqui na região do bairro do Estádio. Foi transferido para a Santa Casa de Rio Claro. A mãe dela informou aos policiais militares e também aqui na delegacia do plantão policial que o filho nunca teve uma motocicleta. A ocorrência apresentada aqui na delegacia do plantão, mas é menor, né? Está aí essa ocorrência que deu trabalho para a Polícia Militar ontem. Furto de veículo na rua 6B com as avenidas 20A e 22A, bairro Vila Indaiá, que é um bairro tradicional de Rio Claro. É um bairro além linha férrea. É um bairro de tradição ferroviária, aqui em Rio Claro, bem próximo aí do centro. É um bairro calmo, mas teve furto de veículo três horas da madrugada da última quinta-feira. A hora da comunicação aqui na delegacia foi às 11h45 da manhã de ontem e a vítima foi uma mulher de 44 anos. Ela teve o seu veículo furtado com um Ford Ka Prata, placas de peuna. O veículo estava na garagem da sua residência e ela constatou a ação do furto. Ela tentou registrar o boletim de ocorrência via online da delegacia eletrônica, mas o registro foi indeferido. O carro está em nome de terceiros, não foi transferido ainda para o seu nome. A ocorrência apresentada e registrada depois aqui no plantão. O outro forto de veículo aconteceu na Avenida 16JW. JW é Jardim Vênus, mas o bairro é bom em um retiro. Largo de conjunto habitacional, sete e meia da noite na última quinta-feira, hora da comunicação, nove e cinquenta da manhã de ontem. A vítima, uma mulher de 33 anos, teve o mesmo problema da vítima anterior. O veículo foi furtado em frente à sua residência, um Chevrolet Classic cinza. Esse veículo, placas de Rio Claro, por volta das sete e meia da noite, na data do forto, a vítima precisava buscar os seus filhos em um determinado local e constatou que o carro foi furtado em frente à sua residência. Ela também tentou registrar um BO online, mas foi indeferido. Estava com problema. O veículo também está em nome de uma outra pessoa, veículo em nome de terceiros. Mais um forto de veículo aqui em Rio Claro.